Música Começando o vlog de número 115 aqui no canal do vlog do seu tricolor, semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, clássico choque rei, São Paulo e Palmeiras, Arena Barueri, mano, ó, faltando um pouco pra começar o jogo, olha a fila como que tá ali na Arena Barueri, já vou pegar meu sentido ali, né, pra mim ficar de boa e pegar o jogo desde o início, né, mano, vamos que vamos aí, tentar passar pelo Palmeiras, seguir firme aí pra disputar a final, né, vai ser um jogo muito difícil, lembrando aí, rapaziada, aproveita aí que vocês estão vendo esse vídeo, se inscrevam no canal, deixa aquele like, quanto mais você compartilhar, quanto mais like você deixar, mais pessoas aparecem pra acompanhar e conhecer o canal do Palmeiras do Tricolor, e também vou deixar aqui meu Instagram, william.tricolana__, segue lá, porque eu acabei perdendo meu outro Instagram, então eu tô com esse aqui novo, vamos tentar chegar a 4 mil seguidores lá, dessa fortalecida aí, vamos que vamos para mais um vlog. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, caralho, foi aqui mesmo, hein. Opa. Opa. Entramos, 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 um que vamos aí, né, o time tava no aquecimento ali. Opa, caralho, gente. O time tava no aquecimento ali, desceu ali pra fazer já, pra voltar, vamos que vamos aí acompanhar. E aí, o semifinal de Corpinha. O time aqui é o Chapoia, porque São Paulo é sentimento, que jamais acabará. O time já cantaram ainda, o time já tá em campo, então, paravam que vamos começar o jogo, guerra é guerra, clássico, independente da categoria, tem que dar uma vida em campo, vamos pra cima. Porque eu não quero cadeira numerada, eu vou de aqui guardada pra sentir mais emoção Porque o meu time roda pra poder, e o nome dele é você que pode ser Oh, 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 oh Ele éaltidade, valeu, sabe o tricótipo a polista, amado clube brasileiro Tu és grande, tu és grande, tem tu grande és o primeiro Tu és grande, tu és grande, tem tu grande és o primeiro Oh, 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 oh A sua glória tem no passado, patricolor, a sua glória tem no passado. São seu dia brasileiro, que te amo eternamente, de São Paulo fez o nome, que eu te amo eternamente. Vamos, vamos de Colombo, para sempre vou te amar e vamos, vamos, vamos de Colombo. Vamos, vamos, em São Paulo, vai te amar e vamos, vamos de Colombo. Não para de cantar, até não se acabar, São Paulo, você é o meu amor. Olê, 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 olê. E o São Paulo, o São Paulo quando joga sempre bom, só que coloco é sempre vencedor, não paro de cantar, até vai acabar, São Paulo você é o meu amor, oi 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 E o São Paulo, oi 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 Oh, é piccola! Oh, oh, é piccola! Oh, oh, é piccola! Toda hora, velho! Toda hora! Mas juiz, ruiz da porra, mano! Olê, 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 olá! Olê, 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 a cada dia te quero mais! Porque sou independente, eu sei te melhorar, e não pode acabar! Olê, 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 olá! Olê, 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 a cada dia te quero mais! Porque sou independente, independente é o sentimento que não pode acabar Entre o primeiro tempo, o Bombeiro espera no momento de mais é, São Paulo está com a dificuldade, né mano? O Marquinhos deixa o melhor que o segundo tempo aí, para tentar virar nada. São Paulo, 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 São Paulo. O Clube Brasileiro, tu és forte, tu és grande, entre os grandes é só primeiro. Ó, tricolor, o primeiro amado, na sua história, em nosso passado, em nosso passado. As suas glórias, em nosso passado, são o seu dia brasileiro. E te amo eternamente, de São Paulo fez o nome, que eu sei da dinamete. E São Paulo fez o nome, que eu sei da dinamete. Que a gente tá aqui, que hoje iremos te apoiar, porque São Paulo é sentimento, e jamais acabará. São Paulo é sentimento, que nunca acabará. São Paulo, São Paulo, ô lei, ô lei, ô lei. São Paulo, ô lei, ô lei, ô lei, ô lei. São Paulo, ô lei, ô lei. Oh, a independente tá aqui, e nós viemos se apoiar Porque São Paulo é sentimento, que jamais acabará Oh, São Paulo, olê, 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 olê São Paulo, olê, 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 São Paulo, olê, olê, olê E nós viemos se apoiar Porque São Paulo é sentimento, que jamais acabará Oh, São Paulo, olê, 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 olê São Paulo, olê, 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 olê Oh, a independente tá aqui, e nós viemos se apoiar Porque São Paulo é sentimento, que jamais acabará Adahou, ants queremos de cão! Adahou, antigo e fogo aí, dale, dale, dale oh Dale, dale, dale oh Raide, dale, dale oh Adahou, antigo e fogo aí, dale, dale oh Aintosp Bora! Carrapante meu tricôno 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 Caralho, velho, que porra, mano Caralho, por fogo chegou ali, velho Caralho, velho, que porra, mano Caralho, velho, que porra, mano Caralho, velho, que porra, mano Fim de jogo, mano São Paulo perde o jogo Mas a molecada representou demais, mano É isso aí, ó, merece palmas Olha, tem um pouco de confusãozinha ali, ó Mas enfim O Cruceiro de São Paulo aplaudiu o Palmeiras Os caras foram pra final, vai enfrentar o Santos E é isso, né, mano? Valeu demais a campanha do São Paulo na Copa São Paulo Ficamos por aqui, né Ficamos aqui na grade aqui Agora é o Campeonato Paulista Domingão estreia contra o Ituano Vamos que vamos Ficamos por aqui no blog 115, tamo junto Abre a campanha do Sul Amado, tu é forte, tu é grande Tu é forte, tu é grande, tu é grande, é que o canto é só primeira Ótimo, o que será?